Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis rapaziada, pra você que é novo no canal meus manos, já deixa seu like e se inscreva aí abaixo pra fortalecer, demorou minha rapaziada, e hoje é o seguinte, tamo aqui no grau é corte, fechou? Eu não trouxe esse jogo aqui, demorou rapaziada, primeira vez, mas primeira vez já com novidades, demorou meus manos, esse jogo aqui que já saiu faz um tempo, tá ligado rapaziada, e hoje saiu uma nova atualização, demorou meus parceiros, vamos tá conferindo tudo que chegou de novo aqui, fechou? Aqui já no menu a gente consegue tá vendo que chegou essa Niken 900, certo? E essa bike, e família mano, aqui em moto, certo? A gente tem a 160, a gente tem a CB300, a gente tem a XRE300, a R1200 ou 250, certo? A Saara 300, a Niken 900 né, que é a moto nova, e a bike, certo meus parceiros? Mano, o jogo também tem né, o sistema de dinheiro, fechou? Com certeza deve ter algum trampo aí, a gente vai tá vendo, vamos tá pegando essa Saara 300 aqui, demorou meus parceiros, e marcha hein rapaziada? E família mano, dá um liga em como é que o jogo tá bonito hein rapaziada, olha a qualidade meus parceiros, a gente tem essa câmera terceira pessoa, tem a primeira também ó, ó que louco mano, ó a física tá da hora hein, tem essa outra aqui também que é tipo uma câmera meio que da frente, tá ligado rapa? Aí tem essa lateral, ah não, a lateral não, é 360 ó, nossa mano, que chave hein rapaziada, aí aqui a gente consegue ligar e desligar o farol da moto, certo? Olha que louco hein mano, muito top véi, aí a gente tem, aí chegou o novo né, esse sistema de celular rapaziada, olha que da hora mano, aí aqui você escolhe se você quer jogar casseta ou com analógico, demorou? Aí tem as poses rapaziada, ó, pose 1, pose 2, olha que louco mano, pra tirar uns prints, aí pose 3, ó, pose 4, isso é louco, chave demais véi, muito louco mano. Aí tem a opção também de cortar de giro né rapaziada, ó, chama fi, muito louco hein mano, e o jogo rapaziada, tá muito da hora véi, ó, ó a física, ó esse mapa como é que tá louco. A lombadinha, chama, ó o grauzão, segura gente, mano, vamos embora, ó, nossa mano, a física tá muito louca véi, ela tá bem tipo molinha, tá ligado? Ó, vamos tentar mandar um reto aqui hein família, chama, ó, e tem sistema de manobras também rapaziada, tem manobra 1, 2 e 3, vamos ver como é que funciona hein, chamou. Manobra 1, cruza, cruza as pernas né, 2, pé no banco, vamos ver a quarta agora hein, tira as duas mãos, eu fiz ao contrário, mas deu pra entender aí, tá ligado rapaziada? A quarta não né, a terceira, vacilando mano, aí a gente tem o sistema de pisca alerta, sistema de seta, velocímetro também, mano o jogo tá tipo bem completo, tá ligado rapaziada? Tem basicamente quase tudo né, mano, dá pra gente descer da moto, pra você tipo sair por aí a pé também, muito chave véi. Eu vi que chegou uma nova oficina também família, vamos tá dando uma olhada aqui meus parceiros. Eu passei por ela aqui quase agora mano. Ó, tem sistema de, deixa eu ver rapaziada, esses trapos aqui, será que é entrega? Vamos ver. Trabalho conosco, realizo uma entrega de algumas caixas de bebida e ganho de 100 a 200 reais por entrega. Observações, siga, siga as marcações no mapa até seu destino. Certo? Olha que louco meus parceiros, da hora hein mano. Aí é tipo uma seta, tá ligado? Então você sai seguindo a seta e marcha hein. A moto ela tipo não é um baú, aí vem tipo umas caixas. Da hora mano. Muito louco eu de verdade meus parceiros, ó. Certo? Receber dinheiro, ó. Mano, rapidinho véi. Rapidinho, rapidinho demais mano. Aí aqui é uma parte do mapa que tipo, não tem continuidade, tá ligado? Uma rua sem saída. Olha que louco meus parceiros. Calma aí. Passaram a lombada, agora eu quero ver onde é que tá. A oficina, né mano? Não tá dando um giro por aqui rapa. Aqui tem um túnel, mas eu acho que não tem acesso a ele, certo? Cadê a oficina hein, GLM? Mano, olha essas árvores que chave, mano. Muito louco véi. Pra cá eu já vim. Vamos ver aqui. Deixa eu ver rapaziada. Aqui mesmo, ó. Mecânica, grau e corte. Vamos ver. Modifique sua moto. Sim. Certo? Cores. Dá pra gente mudar a cor da moto, né rapa? Deixa eu vir mais pra cá, ó. Aí. Ó, dá pra mudar a cor dessa área. Vamos tá montando uma azul. Certo? Aí aqui é a cor das rodas. E aqui é a cor do guidom, mano. O guidom não tá deixando o original. Certo? E é isso meus parceiros. Aí tem a mecânica também, né? Dá pra tirar o retrovisor. Trocar. Olha que louco. Nossa, mano. É bastante retrovisor, hein? Será que dá pra gente remover? Calma aí rapaziada. É, acho que remover não dá pra gente remover, não. Mas vamos tá deixando o GF800. A traseira dá pra gente tirar. Escapamento também dá pra gente deixar só o cano. Mas eu vou tá deixando o original, mano. Vou tá voltando pra cor... Vou tá voltando pra cor vermelha, rapaziada. Mano, pra combinar com o banco, tá ligado? Porque o banco ficou vermelho. Aí, tipo, moto vermelha com azul não... Não fica tão da hora assim, tá ligado? Aí aqui tem uma bike motorizada encostada, ó. Ó que louco. Caramba, mano. A mecânica tá muito top, véi. Muito, muito top. E aqui pelo mapa, rapaziada. Eu acho que... O que tem pra gente fazer são, tipo, as entregas, tá ligado? Aí tem a mecânica. E chegou uma nova parada, família. Que foi a academia, certo, mano? Vamos tentar achar essa academia, mano. Aqui tem a mecânica. Vamos ver se a gente acha essa academia. Calma aí. Banco SP. Aí tem um grafite aqui muito louco. Aí aqui... Não. Vamos ver pra cá, rapaziada. Loja RM. Certo. Banco SP. Agora eu não sei se é o mesmo banco. Pra cá. Ó. Deixa eu ver ali, rapaziada. É ali mesmo, meus parceiros. Ó. Vamos ver como é que funciona esse sistema aqui. Academia Novo Corpo. Tem que descer da moto. Certo? Vamos ver. Cobramos uma taxa de 50 para realizar os treinos. Inicio o projetinho. Olha que louco, meus parceiros. Muito chave, mano. Aí tem uns exercícios aqui, família. Tem... Como é que é o nome desse daqui, mano? Tem flexão, certo? Tem esse daqui que você levanta o peso reto. Esteira. Olha que chave, mano. Muito top, velho. Aí aqui tem... O que é isso aqui? O sulpino? Sei lá, hein, rapaziada. Aí tem o... Abdominal. Certo? Vamos estar fazendo qual, hein, rapaziada? Vamos estar fazendo esse daqui, meus parceiros. Ó. Que chave, mano. Muito top, velho. E será que a gente fica no shape mesmo, rapaziada? Ou não? Seria top, hein? Ó que louco, mano. Chama, fi. Vamos ver a esteirinha, hein, rapaziada? Como é que fica? Vamos ver se tem uma interação diferente. Ah, não, ó. Ah, fi. Muito louco, hein, rapaziada? Da hora demais, mano. Uma interação aí, tipo, você tá fazendo o Piquem Vida Real, tá ligado? Muito top mesmo, mano. Agora sim, hein, rapa? Mano, pegamos a Nikkei 900. Olha que moto da hora, hein, meus parceiros. Mano, muito top. Farolzão da bicha. Ó. Você tá doido, fi. Chama que chama, hein, rapaziada? Ó. Jogou pra lá, jogou pra cá, chamou. Eita, segura, gente, mano. É embaçado, rapaziada. Quer pegar as manhas, fi? Vamos ver aqui, ó. Eu vi que tem essa opção de RL, né, rapaz? Vamos ver. Ó. Chama. Muito chave, hein, mano? Vamos tá encostando ele na oficina, rapaziada? Vamos ver o que tem pra gente mexer aqui na Nikkei, hein, fechou? Vamos ver. Acessar a oficina. Só dá pra gente mudar a cor, hein, rapa? Vermelha, preta, cor da roda. Tá deixando preta. Ainda vamos dar a cor do... Acho que do disco de freio, da coroa. Não tá deixando preto mesmo? Agora aqui, família. Mano, é muita cor, rapaz. Mas o preto não tem, né, família? Preto é preto, certo? Tá deixando as rodas que cor, hein, mano? Tá deixando logo um verdão sinistro. Aqui, ó. Chama. Cores. Deixa eu ver se o azul fica da hora. Ah, não fica não, mano. É tipo muito azul, tá ligado? Vamos tá deixando preto mesmo com a bengala azul e as rodas verdes, fi. Chama, hein, rapaziada. Da hora, hein, mano? Vamos ver o corte dela. Chama. O ronco dela, tipo, é bem parecido, né, rapaziada? Com o ronco da MT-09, se eu não me engano, certo? Não sei se as duas usam o mesmo motor ou não. Mas eu sei que, tipo, ambas são em Yamaha, tá ligado? Muito chave, hein, mano? Vamos tá pegando a bike, rapaziada. E marcha, hein? Ó. Chama. Tirou as duas mãos. Segura. Vamos pra cá. Chamou. Pézão no banco. Ó. Ah, velho. Muito chave, hein, mano? Chama que chama, meus parceiros. Ó a baiquinha. Naquele modelo, hein? Olha, mano. Ficou da hora, velho. A mecânica de pedalar, ó. Chama. Aí. Ó. Você chama no grau, ele... Ele meio que para, né, rapaz? Pode pedalar, mano. Olha. Essa bike aqui tá monstra também, enfim. Chama. Duas mãos. Pézão no banco. Pézão no banco é embaçado, né? Porque ele tira os dois pés, né, mano? E aí, tipo, ele para de pedalar, tá ligado? As mais da hora é, tipo, perna cruzada. E a... Pé no banco também dá pra mandar, tipo, aqui, ó. Uma descida. Ou tirar as duas mãos, tá ligado? Muito chave, hein, rapaziada? Mano. Da hora demais essa mecânica aqui, velho. De... De pedalar a bike, tá ligado? Diferente, mano. Muito, muito louco. Vamos ver aqui na oficina. Sim. Dá pra mudar a cor, certo? Ó. Vermelha. Preta. Branca. Ó, o branco não ficou louco, hein? Azul. Vamos tá deixando vermelhona, hein, rapaz? Naquele modelo. Aí dá pra mudar a cor das rodas também, né? E a cor do guidom, mano. O guidom a gente deixa cromado, roda preta e o quadro vermelho. Retrovisor dá pra gente mudar também, ó. Não tá deixando sem. E traseira. Dá pra gente colocar e tirar, né? Não tá tirando a traseira de 160. E é isso, hein? Ó que louco, hein, rapaziada? Muito top, hein, meus parceiros? Chama. Aí. Então é isso, hein, rapaziada? Vou tá deixando esse vídeo por aqui, fechou? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão, se inscreva aí abaixo pra fortalecer. Demorou, minha rapaziada? E é nóis, meus parceiros. O nome do jogo é Grau e Corte. Só você procurar lá na Google Play que vai ter. Eu não sei se tem pra iOS. Se você tiver iOS aí, você tenta procurar lá. Fechou, meus parceiros? E é nóis, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo videozão. Valeu, falou. E fui, rapaziada. É nóis. É nóis. É nóis. O que é isso?